É que você publicou agora pela manhã, falando sobre o governo Bolsonaro, que é mais mal avaliado do que os governos de Temer e Dilma. Essa pesquisa saiu ontem, é do IPESP, foi divulgada nessa segunda-feira, e que traz a análise da população, do eleitor, em relação aos governos. Como é que você analisa isso aqui, Sakamoto? É, Fabiola, o IPESP, que é um instituto que vem, na verdade, trazendo dados que estão... Que tem muitos institutos que trazem dados que não batem muito depois com a realidade. O IPESP, o IPEC, que é o antigo hip-hop, Data Folha, tem trazido dados bem consolidados, que acabam, na verdade, se mostrando bem confiáveis. E o que a pesquisa IPESP mostrou é que o governo Bolsonaro é mais mal avaliado, por exemplo, do que o governo Temer e o governo Dilma. Agora, tem um ponto, o governo Dilma sofreu impeachment em 2016, e o governo Temer teve três denúncias contra ele na Procuradoria-Geral da República, sendo que duas delas chegaram a ser votadas na Câmara dos Deputados, e rolou denúncia de corrupção, de compra de voto, tudo. Mas ele foi salvo, ou seja, foram dois governos que não tinham apoio, que se envolveram em, digamos, confusões, em polêmicas. E o governo Bolsonaro está mais mal avaliado do que ambos. Isso sem dizer, claro, do que os governos Lula e Fernando Henrique também, que o governo Bolsonaro está mais mal avaliado do que ambos. E a razão para isso, isso acontece este ano. O ano passado, a queda dessa avaliação não foi muito grande, da avaliação dele em comparação aos outros governos. Este ano houve um desabamento dessa avaliação. E o que os analistas estão avaliando é que isso se deve à crise econômica, se deve ao crescimento da fome no Brasil, à disparada da inflação, preço dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha, da energia elétrica, e ainda as altas taxas de desemprego e de subocupação, além da queda da renda. O IBGE aponta que a queda da renda dos brasileiros foi de mais de 11% no último ano. Somando tudo isso, a vida está mais difícil sobre Bolsonaro, para não dizer 620 mil mortos quase. Então, houve um impacto econômico na economia, ela acaba ditando em muito a avaliação de um governo. Você vai pegar o que aconteceu em 2006, o governo Lula estava sobre ataque, estava sobre denúncias do Mensalão, e mesmo assim Lula foi reeleito presidente da República naquele momento, sobre, coincidentemente, Geraldo Alckmin, por conta da situação econômica do Brasil. O Brasil estava crescendo, o emprego estava crescendo, havia um otimismo no ar. A pesquisa IPESP tem mostrado o contrário, não há uma situação otimista no ar. Segundo a própria pesquisa, 69% dos entrevistados da pesquisa apontam que a economia brasileira está indo no caminho errado, e 23% afirmam que está indo no caminho certo. Isso leva a uma desaprovação do governo Bolsonaro por 65% das pessoas, sendo que a aprovação está em 30% das pessoas. Ou seja, em outras palavras, os brasileiros consideram que a vida deles era melhor durante o governo Dilma, durante o governo Temer, mesmo que são governos que foram polêmicos, que houve muitas discussões, que houve muitas questões políticas, para não dizer no governo Fernando Henrique e no governo Lula do que acontece agora no governo Bolsonaro. Desculpa, eu te cortei, pode concluir. Eu vou falar isso aqui, isso vai ter impacto eleitoral, porque o que acontece é que na hora do voto, o brasileiro é extremamente pragmático. O que a própria pesquisa da Atafolha também mostrou ontem é que você tem uma quantidade grande de eleitores evangélicos que votam no Lula. O Lula está à frente de Bolsonaro na pesquisa da Atafolha, no primeiro turno, entre os evangélicos. Aí você fala, poxa, mas Bolsonaro não é o candidato que é visto como o candidato que é mais próximo dos fiéis dessa religião. Sim, mas evangélicos não são um bloco monolítico que opera da mesma forma. Eles estão distribuídos na sociedade, e sejam eles evangélicos, outros protestantes, católicos, religiões de matriz africana, ou ateus, todos estão sofrendo economicamente com o governo. E, provavelmente, vão voltar com o bolso e não com a Bíblia. Agora, a gente já conversou aqui algumas vezes, Sakamoto, e você falava da força do Bolsonaro. Você está revendo aquela tua avaliação? Você acha que o Bolsonaro vai para o segundo turno? Como é que está o termômetro Sakamoto agora, em dezembro? Vamos até registrar isso, né? Dezembro de 2021, mudou alguma coisa? Não mudou, não mudou a avaliação. Bem, pelo contrário, acho que os números, né? Arrogantemente, vou falar que os números estão comprovando. Porque o que acontece é o seguinte, a popularidade do Bolsonaro está ruim, ninguém nega que está boa. Só que o Bolsonaro, ele se mantém, ele se mantém num patamar que é muito mais alto do que o patamar daquelas pessoas que se pleiteiam a terceira via. Ele está lá na casa dos 20 e poucos por cento. Ele tem uma, você vai pegar a própria pesquisa IPESP, ele está na casa dos 23 por cento, também na pesquisa espontânea, aquela que não é apontada o nome de um candidato. Ao longo desse próximo ano, Bolsonaro vai gastar o dinheiro que não temos para conseguir obter mais votos. Não apenas com relação ao Auxílio Brasil de 400 reais, que é necessário, que a população está com fome, mas ele vai torrar dinheiro pensando na reeleição dele, né? Ao mesmo tempo, ele vai usar a máquina pública, a máquina do governo, para fazer tudo que for necessário em nome da eleição dele. Tanto no sentido de gerar bondades, quanto no sentido de perseguir adversários políticos, atacar adversários políticos, atacar jornalistas, ele vai usar a máquina para isso. E o que acontece é que a economia tende a melhorar, não porque ele tem um grande projeto nesse sentido, mas porque a vacinação está aumentando. Ou seja, ele vai conseguir uns pontinhos a mais. Na minha opinião, vai afastar esse pelotão que está vindo logo na sequência, ele vai se manter, ele tem o núcleo dele, que são aqueles 15% do pessoal que está com ele e não abre, que ideologicamente está com ele, né? E ele vai levar esse pessoal, para quem ele conversa e para quem ele governa, vai levar esse pessoal até as eleições do ano que vem. Eu ainda acho que o segundo turno deve ser entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Eu ainda acho que o segundo turno deve ser entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro.